E aí, vamos falar de uma outra amiga? Porque amiga que amiga dá um toque na outra amiga, né? Então, ela recebeu vários toques de várias pessoas, mas ela não gostou não. Tô falando da Mayara, da dupla com a Maraíza. Ela resolveu comentar as recentes críticas de que tem exagerado na bebida alcoólica. A Mayara não tá curtindo esse monte de ataque que ela vem recebendo. Por quê? Entra show e sai show, ela tem esse mesmo comportamento. No último final de semana, ela participou de um evento em Florianópolis. Se não me engano, foi na sexta-feira. E aí, o que aconteceu? Ela tava visivelmente alterada mais uma vez. Então, os internautas têm criticado e têm falado que ela tá exagerando na bebida alcoólica. Aí, o que ela fez? Usou as redes sociais pra rebater os ataques. O público se queixou e ficou irritado, uma vez que a bebida alcoólica teria atrapalhado a apresentação. Que é o que vem sendo relatado pelas pessoas que vão assistir o show de Mayara e Maraíza, né? Então, será que atrapalha ou não atrapalha? A Mayara abriu uma live na rede social pra responder os comentários dos fãs e fez um desabafo. Vamos ver o que ela falou. Roda aí. Eu vou fazer meu show, vou me divertir sim, vou ser feliz sim, vou beber cachaça sim, vou vir jogar no chão, vou dançar, fazer as minhas coreografias que só eu sei. E eu não tô nem aí. E é isso. Quem quiser que assista, quem não quiser... E aí? E aí que eu não... Eu, particularmente, achei desnecessária essa fala dela, desse jeito, né? Pra que agir assim? Eu acho que ela tem que ter... A gente tem que ter muito cuidado. Ela é uma artista reconhecida. E assim, sabemos que o álcool, ele, quando ele é usado de forma exagerada, ele baixa a vibração da pessoa, faz a pessoa ter comportamentos inadequados, faz a pessoa agir de forma... Até que ela nem gostaria e depois se arrepende. Eu acho que ela tinha que pensar direitinho. Eu não sei, né? Pelo menos ouvindo do jeito que ela tá falando. Não acho legal tratar o fã, o telespectador, a pessoa que tá ali na live dela assistindo, né? Ah, se eu quiser vai, se não quiser não vai. Não gostei. Não achei legal essa fala dela, não. É, eu compartilho da mesma opinião. É lógico que pra pessoa que é uma figura pública, é uma pressão enorme. Então irrita saber que um monte de gente toda hora tá ali dando conta da sua vida, falando e tal. Mas entre os haters, também tem os fãs que se preocupam com a saúde dela. Com certeza. E que falam porque querem vê-la bem. E muitos pagam pra estar nesses eventos, pra assistir um show, né? E não conseguem assistir um show porque a qualidade não é a mesma se ela, às vezes, não tá 100% ali. Óbvio que o artista, ele tem o direito também, né? Tem gente que toma água, tem gente que toma refrigerante, ah, vai tomar... Energético, né? Ponto. Isso não vai atrapalhar, né? A pessoa tem que ter o equilíbrio. Óbvio que ela é dona de si, dona da sua vida, só que a forma como ela falou, eu também não achei legal. Porque ela falou, quem quiser ir vai, quem não quiser ir não vai, ok. Mas ela depende desse público pra ela continuar trabalhando. Então ela não pode tratar dessa forma, ah, quem quiser ir vai, quem não quiser ir vai, eu vou continuar dançando, eu vou continuar me jogando no chão, eu vou continuar fazendo as minhas danças. Eu vou continuar. Vamos assistir de novo o que ela falou. É. E você de casa participa com a gente, dá a sua opinião. Vamos assistir novamente o vídeo da Mayara falando. Roda aí. Eu vou fazer meu show, vou me divertir sim, vou ser feliz sim, vou beber cachaça sim, vou vir jogar no chão, vou dançar, fazer as minhas coreografias que só eu sei. E eu não tô nem aí. E é isso. Quem quiser que assista, quem não quiser... E aí, povão que tá acompanhando a Hora da Venenosa participa com a gente, o que você acha? Eu acho que ela tem que ter, sabe o que, Emelina? Cuidado, viu? Porque às vezes ela tá ali nessa emoção, não tá deixando a emoção tomar conta e depois vai se arrepender e vai ser pior. Então, procure logo, minha filha, uma forma de você se acalmar, busque a Deus, busque alguma orientação. É sério mesmo, gente. Porque nessa hora, é a hora que quem não gosta de você, quem tá contra você, vai ficar te influenciando de forma negativa pra você falar essas coisas que às vezes nem você quer falar, mas tá sendo tão influenciada, né? Nem por pessoas. Às vezes são coisas, né? Mais sérias que estão aí te influenciando de forma negativa. Então, acho que você devia buscar se centrar mais, buscar a sua quietude, tentar entender o que que tá motivando você a agir desse jeito. Busque logo uma ajuda profissional, inclusive. Busque logo uma ajuda profissional, inclusive.